Gente, você já teve a impressão de não conhecer bem a pessoa que está do seu lado há anos, sabe? Tipo, a pessoa que caminha com você. Às vezes você para e pensa, hum, será que essa pessoa é realmente isso que eu imagino dela? Porque infelizmente as pessoas se ocultam, né? Elas não falam o que sentem, não falam o que pensam, não dizem a verdade sobre nós. Elas só falam o que convém, porque cá entre nós, falar o que agrada a gente é muito melhor do que falar a verdade. Então eu quero que todos vocês agora escutem o que eu vou dizer. Você precisa ser você mesmo, cara. Você precisa contar as suas coisas. Eu prezo pela sinceridade nesse canal. Então eu quero contar a verdade e a sinceridade para vocês.